E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel de Droid, tudo bem com vocês? Ó, tô aqui no Ark Survival, né? Teve uma atualização, beleza? Gravando pela tela, você sabe que tá alegre? Já expliquei, mas então agora eu estou aprendendo a jogar Depois de muitas mortes seguidas, resolvi criar outro novo personagem E consegui até agora não morrer nenhuma vez Já matei um dinossaurinho fodinho, eita, mas não morri Pegando o jeito agora da bagaça Tô pegando aqui, peraí, tô colhendo aqui Fibra, que eu preciso de fibra Vou terminar minha casa, vou montar uma casa, velho Vou ter uma casa agora, que foda Tô montando minha casa ali, peraí, só pegando aqui Vou juntar um monte de fibra Peguei pedra Preciso de fibra, 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 fibra Essas plantinhas que dropam fibra Tô viciando nesse jogo aqui, velho Tô gostando muito Interessante pra caramba Pena que pra gravar assim A tela não dá muito certo, dá umas lagadinhas Eu jogando sozinho, roda liso Eu jogando sozinho, roda liso Tava com meus gráficos no raio Agora pus no... ai meu estou... Tô fome, tipo... ai se não ela começa a morrer Agora pus no médio Então essa aqui ainda me perdeu água Essa aqui... No meio dessas amores aqui tem bastante Vamos ver... Agora desbugou ali os personagens Vocês lembram que tava bem bugadinha Preciso de água também, tá precisando Eu não vou comer mais Cozinha umas carnes, aprendi a cozinhar também Que massa Já tem uma cooking fire né Vou ver como fire fazer Deixa eu beber Depois é só entrar nesse ano que é chave Agora já tá cheio Agora já tá cheio Beleza, eu tô construindo as roupa dela também Pra esfarrar O que eu tô fazendo? Pegando fibra Beleza, eu vou botar pegando Agora preciso só pôr muro Eu tô... Na minha casa lá, build Remaining wall Tá vendo a coisa da missão ali Level 7 já Eita, showinha Eu quero saber se tem como pegar um dinossauro que voa Velho, tem como Daqueles ali que voa Se eu pegar um daqueles ali foda Caralho Caralho Acho que agora já tá bom de fibra Dá pra terminar de construir a minha casa Só faltam os muros agora As paredes Deixa eu gravitar aqui Não, esse aqui Inventário Um muro Não entendo porque se acerta Faço outro Como é que se joguei no mapa novo? Já vou pipocafitar o outro já Mas acho que eu sei que eu preciso da ajuda Mais um Pega que tem a porta ali Exatamente Completei Agora build roof Um telhado Já tenho um telhado Só que eu creio que não vai ser só um né Hehehehe Isso aqui Isso aqui não é roof É roof É roof sim É roof e sim Ainda faltou uma parede aqui Ainda faltou uma parede aqui E aí 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 Eita, tá bugado, peraí, 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 eu tô bugado, né, opa, não acordei direito ainda, tem que pôr aqui, opa, vou pôr a fogueira também dentro de casa, pôr o fogo, cacete, pôr fogo na casa, não moço, não é assim que abre a porta, não, ó, Ah é, deixa eu ver o que eu cozinhei já, tem mais coisa aqui, deixa eu cozinhar, deu errado, mas aí, o que aconteceu aqui, eu tenho madeira ainda, vamos tacar, vamos essa bagaça, quando fica verdinha assim aqui, a comida deu errado, eu só pego, mas eu acho que eu devo tacar mais carne lá, porque essa carnezinha aqui é boa, elas viram, o food é muito boa, Então é isso aí, pessoal, esse vídeo aqui foi construir minha casa lá, tá pronto agora, vocês estavam falando que eu sou ruim demais, viu, sou nada, é, não é bom, então é isso aí, valeu, falou, fui, muito obrigado